Essa é a história de um ninja, um dos mais poderosos de sua geração, chamado Crazy Uchiha, o melhor amigo de Minato Namikaze. Porém, uma certa noite, a Vila da Folha foi atacada por um homem mascarado junto com Kyuubi, a raposa de nove caudas. E depois daquele dia, tudo mudou. E meu Deus do céu, rapaziada, a Vila da Folha tá toda destruída e a gente precisa resolver esse problema. Crazy, a Vila tá sendo atacada, como você pode ter visto, e tem uma pessoa controlando a Kyuubi, e essa pessoa é um homem mascarado. Beleza então, Minato, estou pronto, vamos nessa. Quarto Hokage, está na hora de acabar com isso tudo, de uma vez por todas, e depois disso não haverá mais a Vila Oculta da Folha. É o que veremos. Beleza então, rapaziada, agora eu preciso derrotar aqui esse homem mascarado que tá atacando a Vila da Folha. E o bom, mano, é que até agora ele tá bem fraquinho, galera. Eu acho que eu consigo enfrentar ele, ele tem 300 de vida, mas ele já tá ficando ali com 17 e perfeito, derrotei. Isso ainda não acabou. Bom, é o que veremos, né? Crazy, o homem mascarado conseguiu fugir, ele tem algum poder que deixa ele intangível, e essa batalha vai ser muito difícil. Beleza então, essa é a segunda batalha aqui contra o cara mascarado. Eu tenho que tentar deixar de perto aqui da Kunai Dominato pra tomar um daninho. Nossa, mas agora ele é muito forte, eu vou até ativar meu Sharingan aqui. Mesmo assim, ele é bem forte, e eu tô pelo menos conseguindo ver os golpes dele. Tá, ele saiu no Kamui, cadê esse cara? Aqui, boa. Ah, mano, ele não para de se teleportar, galera. Eu acho que não vai dar pra mim, eu acho que não vai dar pra mim. Ele é muito forte, pelo menos eu consegui segurar tempo suficiente pro Minato. Cadê ele? Ai, é, beleza, tô com pouquíssima vida. Tá, pelo menos eu tenho a consciência limpa que eu vou salvar a Folha. E esse foi o fim de Crazy Uchiha, mas a história não acaba por aqui. Então bora lá, rapaziada, que hoje iremos iniciar uma nova jornada aqui no servidor de Naruto C. Estou falando do servidor do Naruto Fluxo, aonde eu vou tá seguindo um modo história aqui, como vocês viram do início do servidor, e vou tá ficando cada vez mais forte. E o melhor de tudo, galera, é que além de seguir o modo história desse servidor, todos nós podemos jogar esse jogo junto, desse servidor aqui junto, galera. Até porque eu vou tá deixando o Discord e o IP do servidor pra gente tá jogando e se divertindo. Então eu quero ver toda a tropa do Crazy pra tá fazendo essa jornada, e vocês até participar da historinha do Crazy Uchiha, hein? Bom, galera, aqui mostra pra você ser bem-vindo ao Naruto Fluxo e pra você se criar. Mas como vocês já viram no início da história, eu sou o Crazy Uchiha, tanto que eu sou o Uchiha aqui. E já tenho até mesmo o meu Sharingan de um Tumoi, bem daorinha, galera. Porém ali, aquela história, galera, é do meu antepassado. Eu meio que me reencarnei nesse Crazy que eu sou aqui agora. Porém, eu não sou nenhum Genin. E é por esse motivo que eu vou ter que fazer a minha prova Genin, galera. Antes de tudo, eu vou até pegar aqui o meu TP inicial com o Narutinho, muito obrigado. E agora eu tenho simplesmente 10 mil de TP. Onde desses 10 mil, eu vou tá aumentando aqui um pouco no SPI, um pouco no DEX e no COIN. Eu não vou tá aumentando por enquanto o STR. Vou tá deixando desse jeito aqui. E agora eu tenho que falar com o Kakashi pra tá virando um Genin. Até porque o Kakashi passa todas as informações do servidor. Até essa informação aqui é aonde eu viro Genin. E pra eu virar Genin, eu tenho que ir na Warp Academia e falar com o Iruka C6. Usando o comando barra Warp Academia, eu vou separar aqui com o Iruka C6. É o instrutor que vai te passar a missão pra tá virando um Genin. E além de virar Genin, tem outra coisa que eu quero. Que no caso é o seu like, rapaziada. Então se você ainda não deixou o like, deixa o seu like. Que desse jeito o YouTube vai tá enviando vídeos pra mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Até porque eu posto dois vídeos por dia. Mas antes de eu ir pra academia, eu tenho que falar com o Hiroshi aqui. Que é esse NPC aqui. Que aí ele vai me tornar um membro da Vila da Folha. Então vamos trocar uma ideia aqui com ele. Olá, você não me parece familiar. Você é um membro de Konoha? O que está fazendo por aqui? Eu quero me tornar... Ah, quero ler a história. Olá, que da hora, mano. É, galera. Tá mostrando aqui que eu reencarnei, mano. E a minha última lembrança é eu lutando com o Obito. Que da hora, cara. Bom, vamos pra academia ninja agora pra eu me tornar um Genin. Vamos falar com o Iruka Sensei então. Olá, Crazy. O Hiroshi falou sobre você. Você está pronto para se tornar um Genin? Dê as escadas da academia e completos desafios que preparei. Iruka Sensei, eu tive um sonho estranho. Eu lutei com um homem mascarado e morri. Foi tão real. Sonhos podem ser intensos, Crazy. Mas agora concentre-se no exame e prove que está pronto. Mas droga, eu não consigo esquecer o sonho. Mas beleza, Iruka Sensei. Vou dar o meu melhor. Beleza, então, galera. Eu tenho que descer aqui as escadas da academia, se eu não me engano, pra estar fazendo aqui esse modo história. Beleza, então, galera. Eu acho que descendo aqui eu posso estar fazendo a missão pra virar Genin. É verdade, ó. Tanto que tem até o Iruka Sensei. Vamos trocar outra ideia com ele. Olá, jovem ninja. Bem-vindo à sala da prova. Meu nome é Iruka. E hoje você enfrentará três desafios para provar que está pronto para se tornar Genin. Então, beleza. Vamos ver o que eu preciso fazer. Primeiro, você deve ser conhecimento do mundo ninja. Vá até a sala de aula e responda corretamente as perguntas do instrutor. Tá, eu tenho que ir primeiramente até a sala de aula. Eu acho que essa daqui é a sala de aula, galera. Exatamente. Tem que ter aqui, ó. Exame Genin. Pergunta número um. Qual é o nome do país onde a Vila da Folha está localizada? Pô, galera. Essa é bem fácil. A Vila da Folha se localiza no País do Fogo. Então, eu vou até responder aqui, ó. País do Fogo. Vamos lá. Pergunta dois. Quem foi o primeiro Hokage da Vila da Folha? Todos nós sabemos que foi o Hashirama. Então, eu vou até responder aqui, ó. Hashirama Shenju. E a pergunta número três é qual a técnica característica do clão Chi-ha? E é o Sharingan. Tá, tá bem fácil, galera. Qual o nome do líder da organização criminosa Akatsuki? Tá. O líder é o Pen. Vamos colocar aqui Pen. E qual é a transformação de chakra que o Naruto Uzumaki frequentemente utiliza? Transformação de chakra? Cara, eu acho que é o Biju, mano. Caraca, mano. Galera, eu acho transformação de chakra que o Naruto usa. Galera, essa daqui eu não sei, hein. Eu vou chutar. Eu chutei e acertei. Eu chutei e acertei. Caraca, galera. Eu passei na primeira etapa chutando. Beleza. Então, agora eu tenho que falar com o Iruka novamente. E eu tenho que ir pro campo de treino. Falar com o instrutor de lá. Beleza. Esse aqui é a sala de aula. Aqui vai ser o campo de treino. Correto. Vamos falar com o instrutor aqui. Você parece ser bem forte e promissor. Vamos ver se você é capaz. Derrote algum desses bonecos para continuar com a sua prova. Tá, galera. Aqui vai ser bem fácil. Eu tenho que derrotar esses... Ih, eu acho que não vai ser tão fácil assim, não, galera. Ah, é fácil assim. Até porque ele quase não me acerta mesmo. É nada mais aqui, ó. Se eu ficar batendo aqui, ó. Eu não sei quantos eu tenho que derrotar, galera. Mas tá tranquilo. Tá favorável por enquanto. Ó, derrotei aqui o primeiro e ganhei TP. Vamos ver aqui se já completou a missão. Ih, eu tenho que derrotar alguns, galera. Eu já vou aproveitar aqui, ó. Já vou até aproveitar aqui, galera. Eu vou upar o STR. Eu consigo upar duas vezes aqui o STR. Agora que o meu dano aumentou um pouquinho, eu já vou tentar enfrentar esse bicho aqui, ó. Demora um pouquinho, galera. Mas dá pra derrotar. Até porque eu tô dando 19 de dano e ele tem 500 de vida. Então demora um pouco. Mas perfeito. Derrotei aqui mais um. Eu vou derrotar todos e depois eu vou pegar o TP, galera. Se eu não me engano, eu acho que eu vou ter que derrotar 5. Que é a quantidade que tem aqui. Derrotei aqui mais um. Vamos derrotar aqui esse. Caraca, mano. Ó, esse foi o quarto que eu derrotei. E vamos ver se realmente é 5. Vou derrotar aqui esse daqui. Provavelmente vai ser só 5 mesmo. Então eu acho que esse daqui vai ser o último pra eu me tornar um gueninho. Derrotei e até agora não virei gueninho, galera. Cara, quantos eu tenho que derrotar aqui? Eu tenho que derrotar 10, galera. E agora? Meu Deus do céu, mano. É simplesmente 10. Bom, rapaziada. Então chegou a hora de eu farmar. É, galera. E quando eu falei isso, eu não estava brincando. Eu tinha que derrotar 5 desses bichos. E eu só dava 19 de dano e eles tinham 500 de vida. Mas até que foi uma missão bem fácil. Ufa! Derrotei o último e completei. E agora que eu ganhei uma kunai, galera. Ô, meu Deus do céu. Ao invés de eles me dar a kunai antes de eu começar o treino, eles me dão depois, né? Mas beleza, beleza. Vamos então falar com o Iruka que vai ter o nosso último treino pra virar gueninho. Ah, você chegou aqui. Precisa da sua ajuda urgente. Oxe, o que aconteceu será com o Iruka? Uma das crianças da academia, a irmã do Haruti, desapareceu, enquanto colhia ervas medicinais na floresta da perdição. Ela não voltou e temo que alguma coisa pode ter acontecido. A última vez que a viram, ela estava indo para a parte nordeste da floresta. Mas antes de ir, você deve falar com o Haruti. Ele pode ter informações adicionais sobre onde exatamente ela poderia estar e o que estava procurando. Então beleza, galera. Eu tenho que falar com o Haruti agora. Ah, o Haruti tá aqui, ó. Esse gueninho, por favor, preciso da sua ajuda imediatamente. E é óbvio que eu perguntei o que aconteceu e ele falou. Foi terrível, minha irmã desapareceu na floresta da perdição. Ela foi lá para colher ervas medicinais, mas não voltou. Estou preocupado que algo terrível possa ter acontecido com ela. Entendo. Onde exatamente na floresta da perdição ela foi? Ela costuma ir na parte nordeste da floresta. Por favor, você pode procurá-la? Ah, galera, é claro, né? Que eu vou procurar, né? Então vamos lá. E a nossa última missão, galera, é eu encontrar ela. Resgatar a Yumi na floresta da perdição. Oh, mostra até a coordenada dela aqui, cara. Que da hora. Mas beleza, vamos dar aqui, então, barrar o Harps. Floresta da perdição, cara. Isso que é o problema. Floresta da perdição, galera. E aqui no Harps tem a floresta da morte. Acho que não tem a floresta da perdição, não, mano. Sendo bem sincero, ó. É, não tem a floresta da perdição. Então já vou aproveitar aqui, ó. Vou vender todas as minhas Orbs. Consegui 1.200 de TP. Nossa, consegui 66.000 de TP, cara. Que isso? Eu vou upar, então, 10 aqui em STR. Vou deixar meu STR no 30. Meu CON no 50. E ainda sobrou muito TP, galera. Eu vou tentar deixar, mano, tudo no 70, velho. Acho que desse jeito assim tá perfeito, galera. Bom, precisamos ir na floresta da perdição. Pelo que tá falando aqui, galera, a coordenada é menos 441 por menos 2.231. Minhas coordenadas é 130 e menos 1.900. É, eu não tô tão longe, mas também não tô tão perto, né? Mas beleza, então, rapaziada. Vou seguir aqui o caminho pra chegar na floresta da perdição. E essa daqui é a floresta da perdição. Agora eu só preciso encontrar essa garota, cara. E será que eu vou encontrar ela? Uh, tem ninja do som ali. Será que é ela, Yumi? Deixa eu ver se o nome dela é Yumi mesmo. É Yumi, tem uns bichos do som aqui, galera. Tá, eu acho que eu tenho que derrotar eles antes. Beleza, calma. Boa, derrotei aqui um. Vamos derrotar o segundo. Ai, beleza. Boa. Galera, ativei meu sharingan. Vamos lá. Caraca. E boa, galera. Consegui derrotar todos. E agora é só eu salvar a Yumi. Perfeito. Agora é só voltar pra academia, galera. E eu ganhei bastante orbs de TP, galera. Eu tô aqui com 17 mil de TP, mas utilizando essas orbs aqui. Será que eu consigo usar essas orbs? Eu não tô conseguindo usar essas orbs, galera, por algum motivo. Oh, eu queria vender elas. É, eu não tô conseguindo usar essas orbs, mas beleza. Deu erro no que eu tava tentando fazer. Beleza, agora que eu já resgatei a garota, vamos falar com o Iruka Seisei. Bem-vindo de volta. Vejo que você completou todas as missões com sucesso. Você demonstrou conhecimento, habilidade e coragem. Ah, isso é claro, né, galera. Eu sou o melhor ninja de todos. E você provou o que tem que ser necessário para se tornar o Genin. Agora só resta o último desafio. Me enfrentar no Dojo. Esta será a sua prova final. Cara, derrotar o Iruka Seisei eu acho que vai ser fácil, mano. Eu não conheço nenhum personagem que não derrotaria o Iruka. Ah, caraca, coitada do Iruka, né. É verdade, vamos lá, vai. Então, beleza, galera. Vamos para o Dojo para fazer a nossa última missão para se tornar o Genin. Que no caso eu preciso derrotar o Iruka Seisei Boss. Então, beleza, vamos lá, então. Ó, ele tem 3 mil de vida, galera. O Iriusa Jutsu já, talvez não vai ser tão fácil assim quanto eu estava pensando não, galera. Mas pelo menos eu já estou dando 100 de dano. Eu vou ter que usar meu Sharingan. Beleza, eu usei aqui o Sharingan. Agora meu dano aumentou muito, galera. E eu até consigo ver melhor os golpes dele. Vai ser bem tranquilo derrotar o Iruka Seisei. Só mais alguns golpes e perfeito, completei. Finalmente me tornei um Genin, galera. E eu não ganhei nada, mano. Achei que ia ganhar uma bandana ou alguma coisa, eu não ganhei nada. Ó, vamos falar com o Iruka para ver se eu ganhei algum item. Impressionante, você conseguiu. Sua batalha foi extraordinária e você demonstrou habilidades excepcionais. Ah, muito obrigado, Iruka Seisei. Você mostrou coragem, destreza e uma verdadeira compreensão das técnicas ninja. Estou muito orgulhoso de você. Tá, mas isso significa o quê? Sim, oficialmente você está preparado para se tornar um Genin. Parabéns. Esse é apenas o começo da sua jornada como Shinobi. Depois de virar Genin, eu não ganhei nenhum item. Mas eu ganhei algumas coisas sendo YouTuber, galera. Até porque se você for YouTuber e gravar no servidor, você vai ganhar o kit YouTuber, que te dá várias coisas. Tipo essa minha espada aqui de YouTuber, que dá 2 mil de ataque. Tenho também essa carne aqui. Tenho esse peixe que cura muita vida. E também tenho essas 14 maçãs que curam muita vida também. Mas o melhor de tudo é essa roupinha da Akatsuki, que ficou muito irada com essa espada na mão. Mas beleza, agora que eu já me tornei um Genin, galera, eu vou continuar seguindo aqui o nosso modo história. E a continuidade do nosso modo história consiste em ajudar esse garotinho aqui, ó. O Naruto Uzumaki. E como todo mundo sabe, ele não se tornou Genin. E o Mizuki meio que tentou enganar ele. E aqui está o Naruto Uzumaki da nossa saga. Aquele que quer pegar o pergaminho. Vamos falar com ele. Tenho que ir rápido antes que me achem. Tá aqui a casa do terceiro Hokage. Ó o Mizuki aqui espionando. Então eu preciso pegar o pergaminho. Ó o Naruto aqui escondido. Ah, consegui chegar até aqui. Barulho do lado de fora. Posso falar com o Naruto. Fale com o Mizuki. Na parte de fora da casa. Beleza, vamos pegar aqui esse TP primeiramente, né? Ganhei mais 3 mil de TP. E agora eu tenho que falar com o Naruto. Eu acho que é esse Naruto mesmo. Ele vai falar que tem que ir embora antes que alguém veja. E agora eu preciso falar com esse Mizuki. Que ele fala que tem que falar com ele após pegar o pergaminho. Ué, mas eu não acabei de pegar o pergaminho, galera? Ah, peguei agora o pergaminho. Perfeito. Pergaminho secreto. Eu utilizei ele. E agora é só eu falar com o Mizuki. Então esse pirralho do Naruto conseguiu. Vou segui-lo. E que isso? Ele quer... Ah, isso daí é... Acontece no modo história, né? Mas beleza. Vamos lá salvar o Naruto, galerinha. E olha só o que eu encontro aqui, galera. O pilantra do Mizuki. O Naruto. E o Iruka-sensei. Eu acho que eu tenho que falar com o Iruka-sensei primeiro. E por favor, Mizuki, não faça isso. Vamos falar aqui com o Naruto. Naruto, derrote o Mizuki-sensei para prosseguir. Menos 293 por menos 2.147. Tá, menos 2.147 tá pra cá. E eu acho que eu encontrei ele, hein, galera? Beleza, galera. Daqui eu já tô conseguindo ver aqui, ó. O Naruto caído no chão. E o Iruka-sensei. Só que na verdade não é o Iruka. E eu acho que é o Iruka sim. Ó, o Mizuki ali, ó. Vamos ver. Naruto, corra logo. Ih, eu vou ajudar o Naruto, galera. Eu vou ajudar o Naruto. E eu tenho que derrotar o Mizuki. Beleza? Tô batendo nele aqui. Desce aí, Mizuki. Toma. Vamos. Tá, o Mizuki... Ele já é um pouco forte, galera. O Mizuki já é... Nossa, o Mizuki já é bem forte. Beleza, vamos usar aqui... Minha espada. Nossa, caraca, galera. O Mizuki é forte demais, maluco. Eu acho que eu não me upei direito, mano. Eu acho que eu não me upei direito. Toma, 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 toma. Caraca, moleque. Ô, o Mizuki é muito forte, mano. Beleza? Regenerei. Caraca, o Mizuki é forte, galera. Ô, o Mizuki é forte, eu não me upei. Mas perfeito, eu consegui derrotar ele. E é porque eu também não me upei, né, galera? 100 mil de TP e eu não usei nada. Então é óbvio que eu vou usar agora, né? Vou deixar aqui o meu KON no 100. O meu DEX no 100 também. O STR no 80. Vou aumentar meu SPI pra 100. E vou aumentar o meu MIND. Que também pode ser bem útil. Mas agora derrotei aqui o Mizuki. E eu tenho que falar com o Naruto. Eu não sei se é esse Naruto que eu falo, galera. Mas não é nenhum desses Naruto. E eu vou derrotar ele novamente só pra ver se eu farmo um TP, galera. Vamos ver se agora ficou mais fácil. Vamos ver se agora ficou mais fácil. Tá, tentar derrotar esse Mizuki aqui. Tá, eu acho que agora realmente tá mais fácil. Dá pra eu me upar melhor. Dá pra eu me upar melhor realmente. Mas beleza. Pelo menos tá bem mais fácil aqui já pra derrotar o Mizuki pela segunda vez. Mas mesmo assim eu não queria tá gastando as coisas do meu kit não, galera. Beleza, derrotei ele. E eu acho que eu tenho que falar com o primeiro Narutinho lá, galera. Um traidor derrote o Mizuki pra salvar o Naruto. Pô, eu já derrotei esse Mizuki aqui. Então eu acho que agora eu tenho que ir lá no primeiro Naruto pra completar a missão, rapaziada. No Naruto que fica lá na frentona. Vamos ver. Vamos falar com o Naruto aqui. Ih, eu acho que eu tenho que derrotar esse Mizuki também. Ah, eu tinha que derrotar os dois Mizuki, galera. E eu só derrotei um. Meu Deus do céu. Eu não sabia que era pra derrotar esse Mizuki. Eu fiz as missões do lado ao contrário. Mas beleza, derrotei ele. Completei. E agora eu vou ter que fazer a outra missão lá de novo, galera. Que eu fiz totalmente ao contrário. Eu sou muito burro. Mas prontinho, galera. Consegui derrotar o Mizuki. Creio eu que eu completei a missão. Porém, agora vai começar o novo arco de Naruto. E você sabe qual arco eu estou falando? É simplesmente o arco da prova Chunin. E você sabe qual arcoメント ao irmão este Mr핑. toisé 56총. E você sabe qual arco de poderia assistir. E você sabe qual arco me ajudou o el piatto. E você sabe qual arco.